Música Salve, salve turma Aqui de Goiânia, capital de Goiás Terminou a rodoviária de Goiânia E hoje, saindo aqui Às 11 horas Com a Catedral de Leite Aqui de Goiânia para Brasília E aí, vamos lá Começar mais uma aventura Então aperte os cintos, sente-se no sofá E curta aí mais uma pequena viagem Dia de hoje, vambora Aqui é a rodoviária de Goiânia Que é conjunto com o shopping Shopping Aragoia E torna bem, bem completo Aí, no quesito rodoviários do Brasil Porque a gente tem opções de viagem Opções de compras E opções de lazer Música Aqui, a gente tem a distribuição Das lojas como as de um shopping E aí do meu lado esquerdo tem bichês E do lado direito também Vamos aqui para o lado esquerdo Para ter uma noçãozinha para vocês Este aqui é um dos lados Com muita disponibilidade de empresas Aí se atravessando aqui o corredor Tem um lado de lado também Com esse mesmo layout aqui Seguindo por aqui, além dos bichês Tem essas entradas Onde você segue para as plataformas Assim como do lado de lado também A vantagem é que aqui você se sente seguro Porque tem muita segurança Como tem em shoppings Olha, aqui a ala leste Aí tem tanto aqui a minha esquerda Como a da direita também Os bichês de empresas Olha, a plataforma leste Indicadas ali pelas suas numerações Por box Igual lá em Porto Alegre, né? Que não é plataforma Chama de plataformas Ou os box É a mesma coisa E a minha aqui Da zona da 36 Ó, box 36 Aqui onde saem os ônibus da catedral E aqui nas plataformas Ou boxes, né? Como vocês preferirem Tem as áreas Das agências Aqui no caso do transporte Algumas tem sala a vida também Você pode estar aguardando E o interessante é que tem uns painéis Aqui indicativos Com os embarques, olha só Aqui a gente tem Inclusive a gente tem informações Assim como tem nos aeroportos Do horário O box, né? Que o ônibus vai partir E o status está confirmado Está atrasado Está previsto O meu aqui, ó Brasília Das 11 horas Vai ser na 35 Acabou de mudar aqui É... Saída das 11 horas Está previsto Vamos aguardar Tem essa linha aqui Para São Paulo também Sai o mesmo horário Vamos aguardar virar aqui de novo Eu estou aqui na área leste E do lado de lá Primeiro que eu mostrei para vocês É a área oeste A rodoviária de Goiânia Inclusive tem um site Que mostra as atualizações Olha ali Brasília, Distrito Federal Às 11 horas Às 11 horas A plataforma O box Está previsto Eu acho, olha Talvez vai ser aquele carro ali Está ligado já ali Pode ser ele, hein? Às 11 horas Ali, olha Tem um moto Dobergreen Class Que está fazendo viagem daqui Para Campo Grande E aí o Rápido Federal Saída também às 11 horas É Goiânia e Salvador Estava com o letreiro desligado lá Aí eu fui e falei Que o motorista me ligou lá agora E aí eu peguei Informação ali Com os funcionários Esse carro está vindo de Brasília Então ele faz um bate e volta Vem de Brasília Vem para Goiânia E retorna para Brasília Aqui é o lado leste Do lado da Rua 44 A famosa Rua do Comércio Tem estacionamento Dos dois lados também A rodoviária aqui de Goiânia É uma das nossas viárias Mais estruturadas aqui do país Pela sua localização Para os passageiros Vem fazer compras E também a localização No nosso país É bem centralizada A estrutura também é bem grande Boa Além de ter um shopping também aqui O que tem muitas opções Para o passageiro Fazer alimentações E tudo mais Vai ter um New G7 chegando ali Mas é Natal Goiânia É um LD também O carro que eu vou É um DD Aí da viagem de hoje Um pouquinho simples Mas bonitinho Esse Rápido Federal Buscarzinho Acho que agora é ele Ainda não dá para ver O itinerário direito Catedral Vamos aguardar ele Se aproximar aqui Mas é um G8 DD Ali saindo esmota Real Expresso Ele vai fazer o desembarco Do lado de lá O 22 487 Vamos aguardar por aqui Possivelmente G6 Da Moreira Ali passando Troquinho Bonitinho também Ok Olha Ok A CIDADE NO BRASIL Então tá aí o nosso carro da viagem de 3 horas daqui de Goiânia até Brasília O Catedral Black 22487 É o Marco Polo Paradiso 1800 DD, modelo G8 Vamos lá, vou fazer um embarque aqui rapidinho Porque chegou aqui 11h15, então já estamos no horário limite Valeu, obrigado Vamos lá então Ali o andar de cima Olha o banheiro do andar de baixo Vamos lá aqui No nosso salão de passageiros aqui do leito No deck inferior, andar de baixo Minha poltrona vai ser a 51 e a primeira aqui da frente As poltronas todas em cor aqui em black Nas cores também da Catedral daquele tom de laranja Que é muito bonito O teto iluminado E parece que esse carro é todo leito Não estava como executivo em cima e leito aqui embaixo Mas parece que é leito também ali em cima Vou dar uma conferida Vamos ver se a gente tem água Aqui embaixo a gente tem 12 lugares disponíveis Aqui na minha poltrona 51 Engraçado que esse carro não tem o elevador na configuração dele O que é um pouco diferente do que a gente conhece Mas tem o apoio aqui da poltrona dianteira O apoio também das pernas Aqui o nosso assento Aí no padrão das poltronas do G8 Tem as cortinas também de visuais aqui Os passageiros aqui desse lado E tem também separando aqui dos dois passageiros Aqui já é a reclamação que a gente tem Olha aqui em cima No deck superior também É todo leito Então é um carro todo leito Vou dar uma conferida aqui Olha aqui em cima já tem água Diferente Vou pegar uma inclusive Para poder deixar Mas lembrando Que eu falei que aqui em cima tem água Mas é porque Como é um carro que está vindo de Brasília Possivelmente a água lá de baixo Deve ter acabado E aqui em cima ainda tem Porque são mais passageiros aqui em cima Então tem mais disponibilidade de água Mas a diferença de passagem inclusive Daqui lá para baixo É muito pouca diferença Então tanto faz você ir aqui em cima Como ir lá embaixo Vai dar diferença de uns 20 reais De passagem Aqui em cima Dá a impressão de que o espaço é um pouquinho melhor Do que lá embaixo Já aproveitando aqui nas portas USB Nas corações aqui Muito bonito Vamos dar uma olhada aqui Ajeitar essa outra aqui Essa aqui é a nossa reclamação que temos aqui no leito Espaço bom Bom dia Bom dia Boa tarde Pessoal prazer Meu nome é Bruno Martins Agradeço a preferência da aviação catedral A gente tem alguns itens Que a gente prefere Que são óculos e são leitos de segurança Para a gente começar a terminar a nossa viagem Com tranquilidade e com segurança Tá bom O uso do cinto de segurança é obrigatório Tem todas as poltronas Não é permitido Fumar E nem utilizado Devido ao código dentro do veículo Beleza? Beleza As poltronas São sucavizadas E a janela São um adesivo vermelho Com idoso em cima Falando de assalina Muito bem O motorista fez ali a apresentação Com os passageiros E aqui em cima 31 lugares Todo leito Aqui tá bem vazio Uma coisa que nem vale mais Mas não Porque depois daquilo aconteceu várias coisas Que me fez sair daqui atrasada como sempre Saindo ali da rodoviária Às 11h25 Não, não tem justificativa É porque eu sempre saio atrasada Você sabe É um dia 7 da satélite norte Tá até brilhando Você já me conhece Você perguntou várias vezes Você sabe Você sabe Que eu vou fazer o passo Pra ir o mais cerrado Olha aqui debaixo também Aqui debaixo também O nosso espaço Portas USB Nas colorações Amber Aqui também Nas laterais De todas as poltronas As nossas cortinas Vamos dar uma olhada aqui A reclinação daqui É melhor do que lá em cima Dá a impressão que tem mais espaço Mas é porque aqui reclina mais É melhor Reclinação muito boa Fresquinho aqui dentro A gente tá seguindo Aqui no leito Inferior Com dois passageiros Apenas eu e uma outra passageira E lá em cima Já tem um número um pouco maior De passageiros Cerca de Dez passageiros Despedindo aqui então Da cidade de Goiânia Aqui uma das entradas Aí pro shopping Pro estacionamento Da rodoviária Aqui temos os painéis do G8 Iluminação Aqui o do ar condicionado Os dois lados Apesar de ser um assento só Ele tem a configuração Pra duas poltronas Aquelas luzes indicativas Do WC Que é o banheiro E eu inclusive Proximo da Saida de emergência Porque eu tô aqui na poltrona Atrás daqui É a minha 51 ali na frente Porque O carro tá vazio Olha eu vim aqui pra cima Um pouquinho Porque tá com Um passageiro aqui Uma poltrona 2 Espaço aqui da frente Vamos acompanhar um pouquinho Aqui a viagem Daqui de cima Está indo na pele A Biosa Aqui a viagem Masols Está indo Para a viagem Deunos E Vamos lá E Chega Muito Passado É É Bueno Que Car Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Passamos aqui agora Passamos aqui agora na cidade de Taguatinga Aqui na região do Distrito Federal Daqui a pouquinho já estamos chegando aí na rodoviária de Brasília E ali teve bastante desembarque de quem estava aqui no ônibus Se segue alguns passageiros, segue alguns passageiros, segue alguns passageiros, segue alguns passageiros aí pro destino final que é Brasília E aí 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 Chegando aqui na rodoviária Chegando aqui na rodoviária de Brasília Rapaz, olha só aquelas nuvens lá Será que chove? Olha o pé d'água que tá caindo lá na frente já A tromba d'água Olha Vira o relâmpago? Rapaz, ainda bem que chegamos antes aqui Vamos chegar aqui às 15 horas Uma movimentação até tranquila aqui nas plataformas De desembarque e também de embarque lá na frente Chegamos Com segurança E muito conforto também Gostei do carro, viu? Leite total Muito confortável Reclinação boa E... Crem macio E... 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 Vamos lá. Vamos lá.